Nós precisamos ver a diferença entre legado e herança. Muitos pais acham, não, eu estou deixando coisa muito boa para os meus filhos, sim, de herança. Casa, carro, outras coisas, mas eu estou falando de legado. Legado é algo que você construiu durante a sua vida e que mesmo depois que você não estiver aqui presente, vai continuar falando por nós. Os filhos vão lembrar, as pessoas que conviveram com você vão lembrar. E eu fico pensando, o que é que eu vou deixar de bom? Qual é a minha atitude que está marcando a vida dos meus filhos? E a herança? A herança é um patrimônio e bem deixado por alguém depois do seu falecimento. Então, a nossa preocupação como cristãos tem que pensar o seguinte, que legado que eu vou deixar para os meus filhos? O grande problema nosso, querido, sabe o que é? É que nós estamos deixando esta sociedade pós-moderna ditar as regras, ditar as ordens e dizer para nós o que é que nós vamos fazer, como nós devemos fazer e como nós não agimos, como ditam as regras deles, você fora, você está ultrapassado, você não entendeu nada. Josué 1,8 nos dá um segredo, olha o que diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não existe ser bem sucedido, ter sucesso sem a palavra, sem meditar na palavra, olha bem, meditar dia e noite, depois, cumprir fielmente o que está escrito aqui, e então aí você vai ser próspero e abençoado. Nós invertemos tudo, nós achamos o seguinte, que eu vou resolver de acordo com a minha cabeça, como eu devo fazer, eu faço as minhas escolhas, porque afinal de contas, Deus não precisa entrar nesta parte da minha vida, é assim, eu tenho Jesus no meu coração, agora na minha vida comando eu, e aí sai tudo errado. Imagine criados a imagem e semelhança de Deus, se Ele não ia deixar para nós um manual, e dizer, filhos, eu quero que vocês sigam isso aqui, porque vocês vão ser bem sucedidos, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vão ter uma família abençoada, vai ter uma família organizada, vai marcar a vida das pessoas, vão deixar um bom legado na vida das pessoas. É isso que Deus quer da vida de cada um de nós. E o texto de Malaquias 4,6, o profeta fala sobre a vinda do Senhor, e a consumação do plano de Deus para a raça humana. Mas, veja bem, se dará num clima de famílias restauradas, porque Deus não virá num meio de bagunça. E o Senhor mostra aqui para nós o que é a família. Ele é o bem maior. É ali na família que os corações se entrelaçam. É ali que nós fazemos a maior amizade de toda a nossa vida. Porque família, queridos, é lugar de vida, de acolhimento, de aconchego, de amor, de amizade, de perdão, de renúncia. É ali que nós construímos a nossa identidade, a nossa crença, os nossos valores. Estão ali. Mas também pode ser um lugar de morte, solidão e abandono. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não mostra lar perfeito. Ela mostra um monte de falha. Se você começar a ver, desde Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os problemas que ele teve na sua casa. Mas o que me encanta, é que Davi, dizia assim, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso, e tudo me proporcionará todos os desejos do meu coração. É 2 Samuel 23, 5. Guarde esse versículo para você. Não trabalharão de balde, não terão filhos para a perturbação. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. É que nós não cremos na palavra, queridos. Nós cremos em outras coisas. Nós cremos no que esse pós-moderno está dizendo, que está levando todo mundo a uma miséria, a um desastre nas famílias. Cremos em outras coisas, porque nós temos que mudar. A cabeça agora tem que mudar. Mudar nada. Se eu tiver que mudar, é colocar mais a minha cabeça na palavra de Deus, buscar o seu Espírito, porque é Ele que vai me dar graça, sabedoria, unção e direção do alto para cuidar da minha família. Obrigada. 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 Obrigada.